O que você acha que o pessoal está fazendo? Ok, ok. Ok, bom dia, o que você fala é que a galera tem um problema, o que vocês estão fazendo? Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia e bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia... E aí, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, o que eu acho que é? Bom dia, bom dia, bom dia. A todos os companheiros que já estarão fazendo nesse momento na rodadinha 2 a postar. 7, 1, 1, 7, 7, 9. Rádio, operador Afonso, Rú, na vaga. Bom dia, Aragal, a palavra é sua. Tem também o ar espírita aí pelo grilo. Temos também o Elizu aí pela Calcaia. Temos todos os companheiros aguardando a oportunidade na rodadinha 2 a postar. Aragal, a palavra é sua, a situação é nosso, escutado, rádio. Temos aqui 2 ali. Temos que eu comprasse a 1 lá, aqui é uma de 18, outra bateria de 20. Temos que eu comprasse a de 12, que é a melhor que 7, que é as baterias. As outras máquinas são as mesmas que dá 7 né, você quando precisa comprar uma bateria. As outras não, as outras a lente é difícil, você não pode nem fazer a adaptação, viu? Temos que eu comprasse a de 12, vou, foi? Eu comprei a de 12, vou, comprei aquele indício que eu comprasse que era melhor, mas esse é teu colega aí do Bom Dia. Boa noite, bom dia. Como é que vão vocês? Tudo bem, pai? Sim, pai, galera. Espero que vocês tenham bem. O negócio vai engarrafou na rodada desabraçada. Pai, pai, tá muito ruim a propagação hoje, viu? Tá uma chiazera infernal, ok, Jonas? O negócio vai engarrafou na rodada desabraçada. Faz uma chiazera no esclarechamento do mesmo jeito, ok, Jonas? Pô, de que marcado eu tô aqui mesmo, eu escutei ele legal aqui, que ele sempre chega. Mas eu escutei ele bem, tá? Vamos lá, vamos apertar, sei que eu tô. Bom dia, meu amigo. Bom dia pro senhor. Eu fechei 7, por favor. 0531, aí lá, aldeota, rende. Deve ser, né? Seu negócio é aldeota, rende, aldeota, não. Bom dia, um abraço pro senhor. Espero que vocês tenham bem aí com a família, que é a série da sua primeira. Bom dia. 235, bom dia. A gente escutava o Caim, é a Guilherme. Experimenta a exaltão firmeza e depois você passa aí para o José Rodrigues, ok, Guilherme? Bom, cá, aqui é a série de firmeza. Bom dia pra você, tudo de boa? Bom, como eu te disse, Jonas, a propagação hoje, porque aí está muito alta, eu não estou conseguindo escutar o Firmeza por aqui, tá bom? Firmeza, se você estiver me escutando, aquele abração pra você, ótima terça-feira. Ó, capa, sou José Rodrigues 10, palavra é sua. Ok, Douglas, beleza, cara, tranquilo, viu? O que é isso aí? Ok, a cerveza, pode ir. Ô, Rosana, é, quanto foi essa de 12 volts? 7235, bom dia. 3241, 13, 13. 4241, 13. 4242, 13. Fura um buraco e tira a peça, bota a peça de botar o parápolis, tem que ser duas. Aí ainda tem frete, rapaz, tanto a luz do Mercante como a daqui tem frete. Isso aí, nessa faixa aí de 700 pra 8 de setembro, depois eu vou somar pra eu ver. Aí a do Mercante me entrega, me diz que entrega da equipa de 22. E aí, daqui se fataliza, me diz que me entrega daqui pra quinta-feira, né? Que tu môr, bota? Pai, se não, pois, que não vale a pena eu pegar um carro lá, vale, eu vou lá por lá, 30 mil. O carro de 15 reais, que não vale a pena eu, eu prefiro que paga, por que eu trazem o carro da gasolina? Que lá, né, que eu trazem aqui, aí não, não compensa melhor, se manda trazer. E aí, atenção, eu vou lá, não compensa melhor. E aí, se eu quiser colocar um pouco, sabe que eu quiser, eu prefiro... Vou pagar um frete pra prazer. Aí, o Regal, está aí, o Regal... ...